E o 100% motor aqui na Automec 2019. Passamos aqui na Tramontina Pro e encontramos aqui o Sidney. E aí Sidney, como é que está a nossa Automec 2019? Bom dia, está bem movimentada, tem um pessoal bastante interessado na nossa linha. A gente trouxe os lançamentos aí da linha automotiva e a questão de organização de oficinas também, né? Então é uma novidade para algumas novas oficinas, o pessoal, alguns mecânicos não conheciam. Então o ideal dessa feira é justamente trazer esse público para conhecer o que a gente tem para oferecer aí de melhor. Quantos anos a Tramontina está no mercado de ferramentas automotivas? Desde 1963, fabricando ferramentas. A linha Pro foi criada no ano 2000, com o segmento industrial e automotivo. E estamos aí há 19 anos de qualidade em ferramentas, totalmente nacional. É uma fabricação, é uma fábrica brasileira e a gente está aí, cada dia mais, desenvolvendo produtos, apresentando novos itens aí para facilitar a vida do mecânico. Bacana, muito bacana a Tramontina Pro, 56 anos no mercado de ferramentas e está aqui na Automec 2019. Muito obrigado Sidney. Imagina, eu que agradeço aí.